A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O governo do Rio Grande do Sul ainda não tem previsão sobre a quitação dos salários de dezembro dos servidores vinculados ao Poder Executivo. Conforme o levantamento, o valor pago será inferior a R$ 2 mil, mas o governo ainda espera arrecadação nesta última semana do desconto máximo previsto para o pagamento do IPVA de 2018. O anúncio oficial sobre o valor que deverá ser pago será divulgado nesta quarta-feira, 27 de dezembro. Somente para a quitação da folha salarial de novembro, o último mês quitado pelo governo do Estado, foram necessários mais de R$ 1 bilhão. Legenda Adriana Zanotto